Não adianta, eu não vou ver esses dramas coreanos. Hoje eu te conto quais são e por que eu não vou assisti-los. Alô, pessoal! Estranho com vocês! Meu nome é Mano Gerino e eu sei que vocês vão me dizer que os dramas coreanos dessa lista são bons. Bons não, ótimos. Mas não adianta, eu não vou ver. Pelo menos não esse ano, gente, porque não vai dar tempo. 2023 já tá acabando. Quero compartilhar essa lista com vocês porque vai que ainda dá tempo de um de vocês assistir a esses dramas maravilhosos? Ou vai que vocês assistiram? Assim vocês me contam se vale a pena deixá-los pra minha lista do ano que vem ou se eu já posso arrancar fora. Antes da gente começar, verifica aí se você já tá inscrito no canal. Eu tava com o maior sonho de princesa da gente chegar nos 160 mil ainda em 2023, mas não sei não, viu? A gente só vai conseguir se você se inscrever. Todas as informações dos dramas que eu vou te indicar nesse vídeo estão descritas nos comentários fixados. Então pode assistir o vídeo com tranquilidade e quando o vídeo acabar, você corre nos comentários fixados com a sua lista e anota tudo. E claro, né? Deixa também o seu comentário me dizendo o que você achou desse vídeo. Uma história muito doidona de uma mulher que descobriu assim que casou que o marido a enganou. A enganou com uma amante? A enganou dizendo que era homem direito, mas trabalhava pra máfia? Não. Ele tinha uma doença cardíaca seríssima e não contou pra ela. Poxa, estaria até tudo bem, né? Se ele não inventasse de morrer no dia do casamento, ô moço! Como o sofrimento pouco é bobagem, essa mulher ainda foi sequestrada, tacada num poço e presa lá pra morrer de fome. Morreu? Não. Ao invés disso, ela viajou no tempo. Acabou chegando na década de 20 do século 21 e sendo salva por um homem igualzinho o seu marido. Igualzinho de cara e de coração. Não de bondade, do problema cardíaco. Agora ela vai fazer um contrato de casamento com ele porque ela quer ajudá-lo, já que ele precisa colocar um filho no mundo logo, logo. Porque o avô dele também tá nessa de morre e não morre. E queria muito ter um bisneto antes de entrar na fila de São Pedro. Esse drama se chama A História de Contrato de Casamento de Pak. Pak é a azarada. Um drama coreano dos gêneros de saguk, mistério, romance e fantasia. Estrelando Lee Seyong de The Locker Fae e Ben Hyok de Wai He. Tá disponível pra gente assistir no Viki. Outra história pra lá de Bagdá no quesito maluquice. Um homem e sua esposa decidem sequestrar uma menininha riquinha só pra conseguir ali um dinheirinho de resgate. Normal. Ele liga pra família da garota, avisa que a sequestrou, mas nada do resgate vira. O homem começa a ficar com dó da menina, né? Poxa vida, ninguém vai pagar nem um saco de jujuba pra essa menina voltar pra casa, coitada? Vem, vai menina. Eu vou te levar pra casa. Só que chegando lá, ele descobriu porque que os pais dela não pagaram o resgate. Porque alguém entrou na casa dela e matou toda a família dela. Jesus Maria José. Por que, gente, que foram matar os pais da menina? Agora o ex-sequestrador e novo melhor amigo da pequena vai ajudá-la investigando a morte dos pais dela. Ou, eu mencionei que no meio dessa bagunça, esse homem atropelou essa menina, ela perdeu a memória, achava que ele era pai dela e aí ela recupera a memória quando ela descobre que os pais de verdade morreram? Falei isso aí? Que tem tudo isso também. Este é O Dia do Sequestro. Um drama coreano dos gêneros de thriller, mistério, drama e comédia. Também, né? Com a maluquice dessa, tem que ter comédia. No elenco principal, Yung Kyesan de O Beijo do Destino e Yuna de Patinko. Tá disponível pra gente assistir na Dona Prime. Um jornalista de nobre coração e uma marqueteira frustrada de alguma forma viajam no tempo. Vai vendo. Os dois voltam para 1987. Enquanto eu estava feliz e contente comemorando meu aniversário de três aninhos, Yung Hedion resolveu que ia investigar um caso criminal tenso envolvendo um serial killer. Já be que Yung Hedion resolve consertar o casamento de seus pais, que pode ter sido a primeira de todas as frustrações que ela teve nessa vida. Do nada, os dois descobrem que esses dois casos, o serial killer e o divórcio, na verdade, são um caso só. Iiiiiiii! Dos gêneros de mistério, romance, ficção científica e drama, este é Meu Estranho Perfeito. No elenco principal, Kim Dong-wook de Delightfully Deceitful e Jin Ki-ju de A Partir de Agora, Hora do Show. Tá disponível pra você assistir no Viki. Em 1990, na cidade de Seul, um jovem entra para o mundo do tráfico e se transforma em um rei das drogas, graças a uma nova droga chamada o Cristal de Cana. Para conseguir descobrir mais sobre esse produto e seus responsáveis, Pak Jong-mu, detetive, se infiltra na gang. Lá ele encontra sua esposa, Yui-jong, também detetive, também infiltrada. Eu não sei se eu fico chocada de que eles respeitam tanto o trabalho de detetive que realmente não contam nada pra ninguém, nem mesmo pro esposo. Ou se eu fico chocada que marido e mulher não conversam sobre o básico, né? Que é quando um dos dois entrar pra uma quadrilha, o outro tenta ficar de fora, não era uma boa? É, mas é melhor do que se cada um deles tivesse entrado em uma quadrilha rival, né? Tem isso. Ação, thriller, mistério e criminal são os gêneros que você encontra em O Pior do Mal. Estrelando o Jit-chan-uk de If You Isha Pumi, We Ha-joon de As Três Irmãs e Insemi de O Império. O Pior do Mal tá disponível pra gente assistir no Star Plus. Honeydew é artista plástica. Foi adotada quando nova, Deus sabe porquê, já que a família dela não gosta dela. Vai entender, né? Ela achava que pelo menos o marido dela gostava dela. Mas não, o marido dela gosta da irmã dela. A vida dessa mulher é daquele jeitão. É aí que ela sofre um acidente de carro e morre. Mas não morre. Quando ela acorda, ela voltou no tempo. Pra quando ainda era noiva do seu esposo. E agora pronto, essa bicha vai se vingar de tudo e de todos. Não, e tem mais. Ela ainda vai entrar num contrato de casamento com um bonitão por quem a irmã dela é apaixonada. Romance, drama e fantasia é o que você acha nesse dorama. Chamado A Vingança do Casamento Perfeito. O nome é bom. No elenco principal, Son Hoon de Uri, a Virgem. E John Yoo Min de Red Balloon. Dá pra assistir no Viki. Dois ex-boxeadores acabam indo parar no mundo dos agiotas. A mãe de um deles achou melhor pegar dinheiro emprestado com os agiotas do que com o banco. Aí já viu, né? Não vale a pena, minha senhora. O banco toma tua casa, mas o agiota às vezes toma até o rinho. É tentando se livrar dessa dívida que eles têm com o agiota aqui, meu amigo. Que eles acabam conhecendo o CEO Choi. Choi parece ser um agiota justiceiro. Ele empresta dinheiro sem juros. Mas por quê? Não responde, eu não quero spoiler. Cris de Caça é um drama coreano de ação, thriller, criminal e drama. No elenco principal, Udo Hwang de The King, O Rei Eterno. E Isang Yi de Meu Demônio Favorito. Tá disponível pra gente assistir na Netflix. John Hyun é um homem frio, que não ama ninguém. E sendo esse inimigo do romance, É muito estranho o rolo no qual ele foi se meter. Ao chegar em uma nova cidade, ele conhece Kirche. E essa jovem está apaixonada por Yeonjun. Ele também a ama, mas os dois nunca poderão ficar juntos. Porque Yeonjun está prometido há muitos anos para Eunê, sua noiva. E você acha que a Eunê vai ficar brava quando ela souber sobre essa paixão entre os dois? Não, porque ela já sabe. Ela sempre soube. Ela é a melhor amiga da Kirche. Ninguém manda no coração. Ou melhor, o John Hyun, esse homem frio, pelo menos ele deveria mandar, né? Mas ele resolve se meter nesse rolo todo, quando ele também se apaixona pela Kirche. Este é My Dearest. Um dorama dos gêneros de saguk, romance, drama e melodrama. No elenco principal, Nam Gun Min de The Bell e Anun Je de The Good Bad Mother. Está disponível para a gente assistir no Cocoa e no Vicky. Um bom serviço de táxi é aquele que pega você no ponto de partida, leva até o ponto de destino com muita segurança. E um ótimo serviço de táxi é aquele que te pega no ponto de partida, te leva no ponto de destino e no meio do caminho se vinga daquelas pessoas safadas que lhe prejudicaram nessa vida. A Táxi Arco-Íris é uma empresa de táxi de luxo que presta esse serviço diferenciado. Fazem justiça com as próprias mãos, protegendo pessoas que foram vítimas das mais diversas agressões. Mas ao invés de serem defendidas pela justiça, a justiça resolveu ficar do lado dos bandidos. Táxi Driver 2 é um drama dos gêneros de ação, thriller, mistério e criminal. No elenco principal, Ije Hun de A Caminho do Céu. Kim Wy-Song de W, dois mundos. Pyo Ye-Jin de lua no dia. Jan Hyuk-Jin de jovens herdeiros. E Bei-Yuram de Black Night. Tá disponível pra você assistir no Cocoa e no Vicky. Tanto a primeira temporada quanto a segunda. O Dr. Kim não quer saber da vida na cidade grande. Ele gosta do interior, da vida no campo, de muriçoca, de pisar em bosta de vaca. E lá ele trabalha em um hospital pequenininho, cuidando de seus pacientes. Aí ele se junta uma equipe de médicos que também deixou a vida da cidade grande pra trás, cada um por um motivo. Na cidade grande, a vida é frenética, o ar é poluído e o povo vive no automático. No interior, a vida é tranquila, o ar é puro e as pessoas têm tempo pra ficar pensando o que querem pra si. De onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido da vida? Dr. Romântico 3 é um drama coreano dos gêneros de romance, drama e também é um drama médio. No elenco principal da terceira temporada, temos Han Seokyuu de Receita para o Adeus. Han Hyo-Sob de O Ambismo Mágico. E Yi-Song-Kyung de Isso Se Chama Amor. Só dá pra assistir Dr. Romântico 3 em fansubs e eu vou deixar o nome de um fansub pra você nos comentários fixados. O Ngior, de alguma forma, volta no tempo e conhece seu pai, na época que o seu pai tinha a sua idade atual. Alô, Marty McFly, é você? Ok. Os dois ficam até que amiguinhos mesmo, o pai achando muito estranho ter um garoto da idade dele o chamando de pai. E o Ngior também conhece a sua mãe e fica super feliz de ver o início do relacionamento dos seus pais. Ou melhor, ele ficaria feliz se ele visse o início. Mas o que ele vê é o pai dele apaixonado por uma outra menina que não é a sua mãe. Oxi, esse pai tá maluco? Se ele continuar atrás dessa menina, o Ngior nunca nascerá. Romance, juventude, drama e fantasia são os gêneros de melancia cintilante. Um drama que eu confesso na estreia que eu não tava dando nada, mas é um dos mais elogiados por vocês esse ano. No elenco principal, Hyoun, de A Pousada Romântica Secreta. Tchue Hyounuk, de Wiki Hero Class 1. Shinun Su, de Bad Papa. E Soriná, de Pretendente Surpresa. Melancia Cintilante tá disponível pra gente assistir no Wiki. É, minha filha, é uma lista ótima que eu não vou ver. Esse ano, porque ano que vem, preparem-se, doraminhas. Me conta aqui embaixo qual desses dramas coreanos você já assistiu e qual desses dramas coreanos também não vai dar tempo de você assistir em 2023. Deixa aí essa curtida gostosa, porque eu sei que você gostou desse vídeo. E se você tiver gostado de verdade e quiser apoiar ainda mais o canal, mande a sua colaboração via pix para manu.coreanismo.com.br Esse patrocínio que vocês fazem ao canal é de suma importância para que eu continue trazendo pra vocês o melhor dos dramas coreanos. Agora aqui do lado eu vou deixar pra você os melhores de 2022 que eu também não consegui assistir até o fim de 2022. Será que em 2023 eu assisti algum desses? Pra relembrar essa lista e pegar mais algumas indicações maravilhosas, clica lá que eu já tô te esperando no vídeo. Um beijo pra vocês e tchau!